Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Da infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Da apuração de irregularidades em entidade de atendimento. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. E da habilitação de pretendentes à adoção, do artigo 190A ao artigo 197F. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C e 241D desta lei e nos artigos 154A, 217A, 218, 218A e 218B do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, obedecerá as seguintes regras. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público. Dar-se-á, mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 dias e seja demonstrada a sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Para efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, consideram-se Dados de conexão Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP utilizado e terminal de origem da conexão. Dados cadastrais Informações referentes a nome, endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo seu sigilo. Antes da conclusão da operação, o acesso dos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, e nos artigos 154A, 217A, 218, 218A e 218B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. O procedimento sigiloso de que trata esta sessão será numerado e tombado em livro específico. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Os atos eletrônicos registrados citados no CAPT deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria de autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Havendo motivo grave, poderá autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade mediante decisão fundamentada. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Salvo manifestação e audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando o prazo para substituição. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas, satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Da apuração de infração administrativa, as normas de proteção à criança e ao adolescente. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemunhas, se possível. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto certificando-se em caso contrário dos motivos do retardamento. O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação que será feita, pelo autoante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. Por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido ou ao seu representante legal, lavrando certidão. Por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. Por edital, por prazo de trinta dias, sem certo ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Não sendo apresentada defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público por cinco dias, decidindo em igual prazo. Apresentada defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, quem em seguida proferirá a sentença. Os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial na qual conste qualificação completa, dados familiares, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável, cópias de cédula de identidade de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, comprovante de renda e domicílio, atestados de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais e certidão negativa de distribuição cível. A autoridade judiciária, no prazo de quarenta e oito horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de cinco dias poderá apresentar requisitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197C desta lei, requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas, requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio a adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória de preparação referida no parágrafo primeiro deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Caso não sejam requeridas diligências ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por cinco dias, decidindo em igual prazo. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos ao artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando-o. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Após três recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito injulgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.